Música Mirando o teu coração, Jesus Vejo quão distante, imperfeito sou Tenho sede da tua presença, transformando o meu viver Ensinando a ser mais fiel Ansioso em cumprir o teu querer Dá-me um coração assim, que escute a tua voz Que entenda os teus sinais E saiba te reconhecer E possuir amor a ti Num compasso igual ao teu Que seja um trono de amor Teu aconchego, meu Senhor Mirando o teu coração, Jesus Vejo quão distante, imperfeito sou Tenho sede da tua presença, transformando o meu viver Ensinando a ser mais fiel Ansioso em cumprir o teu querer Nome um coração assim, que escute a tua voz Que entenda os teus sinais E saiba te reconhecer E possuir amor a ti Num compasso igual ao teu Que seja um trono de amor Que seja um trono de amor Que seja um trono de amor Que eu aconchego, meu Senhor Dá-me um coração assim Dá-me um coração assim, que escute a tua voz Que entenda os teus sinais E saiba te reconhecer E possuir amor a ti Num compasso igual ao teu Que seja um trono de amor Eu aconchego, meu Senhor